Estou tentando inverter essa história, né? Eu vou ter que mostrar os outros ataques feitos por Priscila Dantas e questionar. Vou falar sinceramente, Graciela, se não foi você, me traz o nome de quem foi, entendeu? Preparem os lenços porque a família Camargo está mergulhada em um drama digno de novela mexicana. Uma reviravolta deixou todos de queixo caído. A teoria da conspiração da oposição alega que o perfil fake Priscila Dantas teria sido hackeado amando da própria Amable. Só que não vem com essa mentira de que a Amable ou a Luciana que tinham acesso às suas coisas, porque você sabe que isso é mentira, né? Se não foi você, foi alguém da sua equipe na época. Então eu quero nomes. Falaram na minha família e acho que você deveria ser a primeira pessoa que quer esses nomes também, porque você está sendo prejudicado aqui também, né? O motivo? Uma vingança ardilosa, já que Zezé e Graciele supostamente dispensaram os serviços da arquiteta. Aí continuando, Priscila Dantas falou, por que você não vai decorar porque você não tem competência de fazer casa? E pega a sua sogra e vão vocês duas horrorosas fazer uma plástica lá nos Estados Unidos. A trama se complica ainda mais com rumores sombrios de que Zilu estaria financiando os advogados que defendem a Amable nesse intricado jogo de intrigas familiares. E que logo, logo, isso tudo acabe, que tudo fique em paz, que a família fique em paz e que essa Priscila Dantas seja descoberta e acaba tudo com isso. Ela me confidenciou muita coisa que acontecia com ela e eu acabei me... quando você tem uma empatia, né? Porque eu estava passando também por muitas coisas, muitos ataques. Então a gente conseguiu ter um envolvimento maior de família, de trabalho. Então a gente pode unir em força, só que sua tática não é essa. Sua tática é vir com o processo criminal pra cima da Amable e vir falar publicamente depois que a Amable não pode mais falar. Então eu não estou entendendo, sabe? Então assim, se o perfil era um perfil usado pra defesa, eu só queria entender aonde que está a defesa nesses outros, né? Nesses outros comentários que... É drama, é suspense. É o roteiro mais tenso que a internet já viu. Nessa história, as acusações voam como flechas e a lealdade da família Camargo é posta à prova. Quem está realmente por trás de toda essa trama? Preparem-se para uma montanha russa de emoções, porque os próximos capítulos prometem ser eletrizantes e cheios de surpresas. E aí E aí